Corichão, eu sou Corichão Eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te abandonar Eu sou Corichão, eu sou Corichão Eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te abandonar Eu sou Corichão Eu nunca vou te abandonar Eu nunca vou te abandonar Eu sou Corichão Eu sou... Polítios! Eu nunca vou te abandonar! Eu nunca vou te abandonar! Eu sou... Polítios! Vai, Raul! Vai, Raul! Vai, caralho! Vai pra cima, é nóis! Eu sou... Polítios! Eu sou... Polítios! Eu nunca vou te abandonar! Eu nunca vou te abandonar! Eu sou... Polítios! Eu sou... Polítios! Eu nunca vou te abandonar! Eu nunca vou te abandonar! Eu sou... Polítios! Eu sou... Polítios!